Ei, longe, longe do meu Salvador Mas no céu ele desceu e seu sangue verteu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abriu E agora me alebrei sua luz Eu ouvi a falar dessa graça sentar Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abriu E agora me alebrei sua luz Glória a Deus, glória a Deus Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Sobre minha espada dorei Apesar do meu Senhor Apesar do meu Senhor Apesar do meu Senhor Apesar do meu Senhor, eu me alebrei sua luz E eu abri o Senhor, eu me alebrei sua luz Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abriu E agora me alebrei sua luz Obrigada Jesus, agradeço a minha